Olá, amigos! Alô, Brazucas! Tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que busca recordar grandes momentos do futebol brasileiro. É o quadro pré-eleção para você e nesta semana, olha, o quadro pré-eleção para lá de especial, porque estamos na semana de Grenal, mais um clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. E a Gangovata é assim, né? O Grêmio lá lutando para não cair, para escapar da zona de rebaixamento, o Inter buscando uma vaga a Libertadores da América. Mas o pré-eleção vai trazer voz, grandes personagens que participaram dos clássicos grenais. E vamos começar com um grande clássico, ele que entrou para a história do Clássico Grenal, o gol mais rápido da história dos clássicos. Imagina, fazer um gol aos 14 segundos? Só ele mesmo, hein? Jura, muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca. Estava a falar desse grande clássico que é o Clássico Grenal, tudo bem? Tudo bem, Elias? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite e agradecer a Deus também, primeiro, por poder participar com os teus ouvintes, com o teu pessoal aí. Tomara que tu seja feliz, que a gente possa fazer um bom comentário nesse período aí que tu tá me permitindo estar contigo. Então, tô muito feliz e espero dar uma... Contribuir com o teu Brazuca. Um abraço. Com certeza. Com certeza, até porque você tem muita história para contar, principalmente se tratando de Clássico Grenal, né, Jura? É um clássico diferente, né, Jura? É, eu acho, eu considero e é provado no mundo do esporte que o Clássico Grenal é o sétimo clássico maior do mundo. E aqui no Brasil, ele é o maior clássico do Brasil. Na média, ele é o segundo, só perde para o Boca e o River. Então, tem que ter muita personalidade, tem que jogar muito para jogar Grenal. Grenal é uma coisa diferenciada, é uma coisa fantástica mesmo. Olha, quem tem o privilégio de jogar no Grenal só pode agradecer a Deus. E aí, milhares já passaram no Grêmio Internacional, muitos se queimaram em Grenal, eles terminaram sua carreira mais cedo, em virtude disso. Então, é um momento difícil e tu tem que saber jogar. Grenal é uma coisa boa. Eu, principalmente eu, né, que tive que aprender muito, porque jogar contra o Baldomiro, jogar contra o Capergiane, o Falcão, que é, na minha opinião, os 20 maiores jogadores do mundo. Você quer me pensar que era uma máquina entre 65, 66? Era difícil, era difícil. É, a verdade é essa. Eu fui muito feliz naquele período, viu, Elias? Eu tive muitos momentos bons no futebol. Aprendi a jogar Grenal, o Internacional tinha um respeito. Eu tenho conhecimento, até que teve jogos em 78 que eu não pude jogar, porque eu me machiquei no jogo com o Grenal antes. Eles disseram, o Iura não vai jogar contra o Capergiane, sabendo que o Iura não ia jogar, eles disseram, já ganhamos. E ganharam, realmente, em 78. Porque em 75, em 74, 75, 76, o Internacional foi melhor. Agora, em 77, que o Tele Santana chegou, Elias, o Tele fez um trabalho fantástico, Elias Dourado, o Verardi. Aí, nós fizemos o melhor time que teve. A história do Grêmio, hoje, ele começa, na verdade, ali em 77, sabe? De todas as conquistas, depois daquele sacrifício de oito anos perdendo. Foi um momento mágico. E, em 78, nós perdemos porque eu e o André Catimba não jogamos. O André Catimba saiu por expulsão e eu por uma lesão. E, até no vestiário, eu chorei muito, porque os meus companheiros mesmo, o Leder, o Albertão, o pessoal chegava, Pô, o Telé, bota o Iura jogar 20 minutos, o Internacional treme. Bota ele jogar e nós vamos ganhar. Aí, ele disse, não, não, não vou botar, porque o Telé sabia que o nosso time era melhor. O Telé tinha consciência de que o nosso time era melhor. Mas ele se perdeu ali. Foi, eu acho, um dos maiores erros do Telé. Eu conversei com ele depois, muitas vezes, né? Nós falavam só, eu sempre toquei no assunto. Pô, Telé, tu me... Não ganhamos em 78. Depois, nós tiramos em 79. O Internacional treme foi campeão brasileiro. E nós fomos campeão gaúcho com 15 pontos. Ele chegou em terceiro, parece, ou quarto. Então, tu vê que o nosso time era fantástico também. Então, foi o Guilherme é um momento... Eu espero que esses que jogam Guilherme, eles façam acontecer, façam não... Jogue o que tem que jogar um clássico, lute o que tem que lutar, brigue como tem que brigar, mas que faça que esse Guilherme continue sendo a sétima maravilha em clássico do futebol mundial. É verdade. Iura, o que é que tem, na verdade, né? Tem alguma receita para vencer o clássico Guilherme? Se tiver, qual é a sua opinião? Olha, eu aprendi com o TN Santana e com o Berardi, com o Nelson Medo, que clássico a gente tem que se unir. Clássico não tem outra maneira de ganhar um clássico. Se tu não tiver, junta um com o outro. Nós tínhamos brigas, muitas brigas dentro do campo, com meus companheiros, muita briga fora do campo, mas no clássico nós se reuníamos e se juntávamos de uma maneira... Porque eu vou te dizer uma coisa, Elias, nós se concentrávamos na semana, nós, os jogadores, pediam para os dirigentes concentrar a gente para unir a turma naquele... Então, nós se treinávamos em Viamão, do Santiler, e concentrava ali perto, um convento. Nós ficávamos num convento, mosquitos, milhões de mosquitos, e 10 milhões em cima de mim. No tempo do Boa Noite, do Frizz, e nós estávamos ali lutando, e ninguém sabia, só tinha um repórter da Guaíba, Érico Sauri, esse é o nome dele, Érico Sauri. Ele sabia que nós deixávamos o carro lá no Olímpico, mas nós saíamos e ninguém sabia o que estava acontecendo. A nossa família também não podia saber, entendeu? Tudo foi bem planejado, foi bem feito, por isso que nós ganhávamos os governos. Nós sempre fazíamos isso, uma união fantástica. Nós saímos... Naqueles dias, a gente saía para jantar, saía para todo mundo, depois pegava os seus carros, camufladamente, saía do Olímpico, ia lá jantar e voltava de novo, entendeu? Eu acho que tem que fazer... Não a família, mas aquela semana, tu tem que se comportar, tu tem que perdoar teu companheiro, e o companheiro te perdoar. E fazer o clássico. Eu acho que essa receita até serve para... Quando tu vai para o título final, tu tem que fazer essa receita. Esqueça as brigas do ano, porque a gente conviver junto com gente, é a mesma coisa que quartel, é a mesma coisa que outro ambiente. Tu sempre vai ter brigas, sempre vai ter convulsões. E aí, o que acontece? Aquele momento, vamos se unir, vamos trabalhar juntos. E a gente fazia isso. Quando a gente fez isso, que quem nos orientou a fazer isso, foi Tele Santana. Tele Santana. Que até, por sinal, foi na minha casa, ele me visitou, porque eu não era capitão do time. Ele sempre pedia para mim ser capitão de Jota. Eu não tenho condições de ser capitão. Eu sou jogador mais da noite. Vou para o Lucinho e o Rodrigues. Não saio do Lucinho e o Rodrigues. Então, aí, pô, é chato. Eu queria comandar a equipe e tal. E aí, tem o Oberdun, tem o Tadeu Risse. Eu até entregar os meus companheiros. Eu, o Éder e o André Catimbo, não pudemos ser capitão nunca. Então, aí, ele foi na minha casa e disse o que eu digo. Junta a gente. Une a gente. Bota todo mundo junto. Vamos ver lá, depois, quem é quem. A gente fazia churrasco lá no Parque Santilé, que a gente treinava lá, depois, camuflado. Fazia churrasquinho, todo mundo junto. E ali, todo mundo discutia um com o outro. Discutia mesmo. Então, eu vou fazer o que tu quer. Não, e eu também faço. Vamos se perdoar, vamos se curtir. E aí, a gente conseguiu. Claro que o Internacional podia ser até... Em 75, em 75, podia ser até diferente, né? Mas eu também acho que eles faziam isso. Porque eles tinham um time que fazia muito essa reunião. E, claro, o Internacional tinha um time fantástico. Então, era diferente jogar com o Valdemiro, o Figueiro, o Claudinho e o Gaguinho. Então, não era fácil mesmo. Mas, de 77 a 79, onde eu participei, nosso time também era fantástico. Verdade. Você destacou aí que 77 foi um ano histórico para o Grêmio. Foi praticamente a retomada do clube, do time, das vitórias, dos títulos do Grêmio Futebol Porto Alegre. E acarretou até depois, em título brasileiro, título da Libertadores e título mundial. Aí, a sequência. O retismo. Exatamente. E também foi um ano que, onde o Grêmio ganhou muitos grenais, né? O que você lembra desses clássicos de 1977? O Grêmio, claro, quebrando essa hegemonia do Internacional. Você fazendo também o gol mais rápido na história dos clássicos. Mas, o que mais você se lembra desses confrontos contra o Internacional? Principalmente, em 1977. As brigas que eu tinha com o Falcão. Por que o Falcão e o Capergiani? O Capergiani, por exemplo, eu nunca vi um jogador como esse. O Capergiani, ele ficava... Eu chegava já dando paulado dele na bunda dele, de joelho. Dando para ele sentir a dor mesmo na bunda, né? Porque o Capergiani, ele ficava de costas para ti. Tu não sabia para que lado que ele ia sair. O Capergiani tinha um drible, um giro de corpo fantástico. Eu nunca tinha visto um jogador como o Capergiani. Tanto saía para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, o que eu fazia? Eu dava nele. Ele ficava enlouquecido comigo. Porque no time do Trianon, do final de ano, nós jogávamos juntos. Eu, o Falcão e ele. Aí, ele dizia, pô, cara, mas para que fazer isso? E eu saía ouvindo ele. Depois, eu até pedia muito para ele, para fazer aquilo tudo. Mas para parar ele, para parar ele não tinha jeito. O Capergiani daquela maneira, tipo... Aí, se eu marcasse o Capergiani, eu tinha o Falcão. Aí, o Falcão, eu tinha o Gaguinho, tinha o Valdomiro, tinha o Flávio Bicudo, tinha o Figueroa que subia. Pô, o time internacional era... E eu ainda consegui fazer 4x0. Eu fiz dois gols. Eu consegui fazer um gol aos 14 segundos. Eu acho que eu sofri tanto, Elias, que Deus me permitiu e disse assim, vou te dar um gol para ficar na história, o Grenal. Porque tu só levou chocolate do Inter e tu merece fazer um gol para ficar na história, porque tu lutou muito. Eu, Elias, eu sofria muito porque o torcedor também me criticava muito, sabe? Aí, quando eu fiz o gol dos 14 segundos, não sei se está lembrado, se tu tem a imagem, tu vai ver que eu abro bem os braços, assim, eu queria abraçar aquele torcedor e pedir desculpa pelo que a gente vinha errando, sabe? E eles também sentiram, eles também queriam me abraçar e pedir desculpa pelo que eles estavam me valendo. Porque eu dizia para eles, pô, não é só eu que sou o culpado. Eu tenho 11 jogadores, mas só caía para cima do Jura, né? Teve uma escalação, uma vez, no Grenal, que as duas torcidas vaiaram, a do Grêmio e a do Inter. Foi os 4x0. Aí o Teledo, o Velázio que dizia, pô, Tomar, que os caras te vai sempre, assim, daí tu... Foi um momento maravilhoso, né? E eu fiz o gol aos 14 segundos no dia 14. Tudo isso só pode ser obra de Deus. Ganhado a estímido internacional, que era uma máquina, fazer o gol aos 14 segundos, para ficar na história. Fazer o 14 de agosto também, no mesmo dia, dia 14. Junto com o Tele Santana, com o Éder, com o Berdan, com o Tadeu Risse. Foi fantástico, foi momento mágico do futebol. Eu nunca tomei mais que 2x0 do Internacional, o Eliano. Eu joguei diversos granais, ganhei de 3x0, fiz dois gols, ganhei de 4x0, fiz dois gols, ganhei diversos granais. Não perdi, mas nunca perdi mais que 2x0. Eu sempre golei o Inter e nunca fui goleado. Olha aí. Você lembra, para nós, o lance do gol aos 14 segundos? Você lembra do lance? Bom, 14 segundos era uma jogada, que toda jogada, tudo era jogada ensaiada, a jogada de falta era ensaiada, jogada de escanteira ensaiada, jogada ali de fundo é ensaiada. Hoje ninguém pode treinar mais, parece que vão ter problemas de lesão. O Éder ficava batendo bola comigo, eu treinava os piques de 100 metros, que eu gostava de fazer um pique de 100 metros, para levar a bola para os dois. Uma hora com a perna esquerda, outra hora com a perna direita, sabe que eu não era canhoto, era destro, e aí eu tinha dificuldade com... Aí está aqui o gol do Éder, o gol do André Catimba, da decisão do 77, gol que eu dei o passe, eu dou com a perna esquerda, que todo mundo chamou outras coisas, mas eu treinava isso, eu corria com a bola, sabe? Eu corria levando a bola com os dois pés, tanto com a direita quanto com a esquerda, eu tinha facilidade de fazer isso. E aí por isso que as coisas aconteciam. E o Tele, a gente também fazia essa jogada ensaiada, dos 14 segundos, aí de saída de jogo. Naquele tempo, tu te lembra que o jogo, a bola tinha que ir para frente, hoje isso não para trás. Então por isso que foi rápido. A gente saiu para frente, a jogada era ensaiada para o Éder, que tinha uma facilidade de fazer o lançamento lá na pequena área, na entrada da área, para o lado direito, que é onde era o Tarcísio que entrava. O Tarcísio que entrava. A jogada toda era com o Tarcísio. Incrível o que aconteceu, o que aconteceu tudo isso. Naquela semana, o Tere Santana disse, nós não vamos fazer mais essa jogada, porque é o fim do mundo. Os reservas botavam a cabeça na bola e não deixavam sair as jogadas. Porque ele mandava todo mundo ficar no mesmo... O time reserva tinha que ficar parado, nós só tínhamos que mentalizar a jogada. Mas os reservas... Aí o Tere gritava lá, um a zero. Os caras ficavam bravos, então aí os caras começavam a xingar, atiravam o lance. Mas o que aconteceu? Isso ficou na cabeça do jogador, ficou na minha cabeça, ficou na cabeça do André Catimba, do Éder. E aquilo, quando aconteceu, nós saímos jogando o Grenal, a bola foi para o Éder, eu olhei para o Tarcísio e vi que o Tarcísio não foi. Eu corria muito. Eu fui. O André Catimba, o Éder conseguiu chegar no André Catimba, o André Catimba abriu os pés ali e deixou a bola passar. Eu vim gritando para ele, deixa, deixa que é minha, deixa que é minha. Ele deixou e eu deixei. E eu fiquei na casa do gol. Só tive o trabalho, na verdade, de botar para dentro. Mas na hora que eu botei a bola para dentro, num goleiro como um manga, né? Olha que goleiro, um dos maiores do mundo. Então, para mim, tudo foi maravilhoso. ganhar no Falcão, com a Pergiane e Valdomiro, chegar na frente do manga e meter a bola por cima. Depois foi meu companheiro em 79. Foi meu companheiro. E aí ele disse, vou ficar na história, por causa do seu gol. Ele estava ficando bravo. Mas é, momentos bons. Momentos bons. E no momento do gol, você teve noção que estava entrando para a história do Prato do Grenal? Mas é um gol tão raro. Não, não, não. Isso não. Isso não. Eu nem imaginei que, o que que tinha ali, sabe? Então, eu só queria correr para abraçar o torcedor. Aquilo ali, sim. Aquilo ali foi, os jogadores pediam, para, 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 pediam para me parar de correr. E eu, porque eles queriam me abraçar, mas eu queria abraçar o torcedor. Eu queria abraçar eles. E eu gritava. Aí, obrigado, obrigado. E eles, enlouquecido também. O estádio, o estádio foi a loucura. E quando eu passei, assim que eu vi que a torcida do Tuançal quieta, que era só nós que beijávamos. No momento, é fantástico. Eu me arrepiava, mas isso faz parte da vida. O velho começa a sentir ainda a emoção. Mas o torcedor naquela época, o torcedor naquela época, ele merecia. Nós fizemos isso, sofrer muito. Mas era, era uma coisa fantástica, Elias. Tinha um Grenal que nós perdíamos, Elias. voltando a um minuto, dois minutos, dois minutos passaram, nós perdíamos, perdíamos a clássica, perdíamos o campeonato. Teve uma vez que o patrônio do grego, o Cor... o... o... o Fernando Cor... não é Cor... não é... o Fernando Cref. O patrônio... Ah, o Fernando Cref. Isso, o Fernando Cref. Ele ofereceu um carro para cada um. Um Fiat. Como se fosse o... estava sendo lançado o Fiat 147. E ele deu um carro para cada um. e nós... e nós botamos na mesa dele. Então tá, mas para aí, mas vai dar para todos aqui. Nós estamos aqui quase 35, vai ter que dar para todos. Não, não, aí é um absurdo. Então ninguém quer esse seu carro. Ninguém quer esse carro. Vai ter que dar para o Roteiro, para o Banha, vai ter que dar para o Hélio, vai ter que dar. Aí os caras estéticos dizem assim, mas o Hélio não sabe nem dirigir, por que que vai dar carro? Bom, mas ele que faz, eu não vou entender. E aí ele... ele estava tão apavorado, ele era... o greve-estão, o patrônio do greve, ele foi fantástico. Ele... deu, deu... e nós, e nós, rapaz, ah, perdemos um gozo escurinho, fantástico, escurinho também, de cabeça. Daí quando o Berdan chegou, parou com... parou com o neguinho escurinho, escurinho era um... uma gente... gente da noite como eu, né? Meu amigão. Mas o... mas o que eu parecia? Eu tinha uma paixão, eu tinha uma paixão pelo Falcão também, sabe? Eu tinha uma... Capitão não era tão assim, nem o Claudinho, mas o Figueirô, mas eles tinham um respeito por mim, eu respeitava eles, caçapava, todos. Mas aí o escurinho já era mais... meu parceiro mesmo, o escurinho já era mais da noite comigo, né? Então, beleza. O Falcão... O Falcão foi, pra mim, o Falcão foi uma pena que o Internacional não o reconhece e não bota uma estátua como nós temos do Renato, que hoje a situação não está boa, os caras pedem pra atirar, pede pra lá. O Renato... O Renato ganhou o título, o maior do mundo, o Renato deu pra nós um monte de campeonato agora, Libertadores. Eu sei que isso aí também faz parte do torcedor, como o torcedor me baiava. Daqui a uns anos o Renato volta e começa a ganhar de novo e eles vão esquecer. Isso faz parte. O torcedor tem direito, sim, de baiar e tem direito de criticar. Eu nunca fui contra isso aí. Eu tinha... Eu só ficava preocupado e lamentava é que... Por que que ele só me vaiava? Era só o Iura. Até no selenamento, só iam lá só pra falar de mim. Eu digo, pô, mas vem cá, cara. Aí até que um dia chegou o Tele Santana e disse, não, ele não vai sair. Eu tive um jogo lá no Olímpico, onde eu fiz o gol e dei um passo pro outro. Ele estava ganhando 2x1. Eu acho que era do operário. Aí o torcedor no intervalo começou a me baiar. Foi quando o Tele disse, é Iura e mais 10. Aquilo nunca mais eu esqueci. E aí ele me botou a responsabilidade. Me botou a responsabilidade. Foi o ano da minha consagração que eu fiquei, graças a Deus, sendo reconhecido aqui no Grêmio. Hoje estou aí feliz por o torcedor me reconhecer. e tudo que eu puder fazer pelo Grêmio, eu faria, não tenha dúvida. Iura, outra emoção que você viveu nesse mesmo ano de 77 foi o título gaúcho. Gol de saudoso André Cachimba. Lembra pra nós essa conquista, esse Grenal? Como foram os preparativos as semanas daquela decisão? Lembra alguma coisa? Claro. Nas dias finais, esse é o momento. Esse é o momento. Agora deu, agora chega. Bem que nós só com empate, nós era campeão também, sabe? Mas nós, vamos ganhar, vamos ganhar. E é só o que a gente falava, só o que a gente dizia. Não tinha outra coisa pra... E não deixava ninguém sair fora da linha, sabe? Os jogadores. Aquele cuidado durante a semana. E aí o... Até eu brincava com o André Cachimba, o nosso grande. O André que esteja com... Eu tenho certeza que ele estava do lado de Deus, do lado de Jesus, com todos os seus familiares, com todas as pessoas boas lá no céu. Ele... Ele que me fez o deixo pra me deixar na cara do Manga, né? No quatorze segundos. Daí eu disse... Aí eu deixei ele na cara do Manga, deixei ele na cara pra fazer o gol. Retribuição, né, André? Te devolvi. Agora nós... Porque eles sempre me chamam a perna. É, se não fosse eu, tu não fazia esse gol dos quatorze segundos. De uma vez eu te dei o outro gol. Vai fora. Mas nós ali naquele jogo, nós perdemos um pênalti ainda. O Tarcísio perdeu um pênalti. E aí nós começamos... Esse é o momento que eu achei que... Foi quando nós... Nós perdemos o pênalti. Que todo mundo foi um pro lado do outro. Se juntaram no meio do campo. Nós estávamos esperando ele bater e todo mundo estava junto. E ele bateu e... Até mudou de canto. O Tarcísio nunca fazia isso. O Tarcísio fazia o gol toda hora de pênalti. Aí nós começamos assim... Pá, vai dar de novo. Eu nunca mais esqueci do Tadeu Risse. Ele disse... Não, não, não. Nós somos os melhores, cara. Não tem jeito mais. Nós vamos continuar. Vamos continuar e vamos ganhar. E o pessoal já estava querendo se abater, sabe? O Tadeu Risse. Não foi nem o Oberdã. Não foi ninguém. Que era o nosso grande xerife, o Oberdã. Mas quem falou isso foi o... Foi o Tadeu Risse. Que nós chamávamos de Pada, né? E ele dizia... Pô, daqui a pouco nós vamos continuar. Vamos continuar que nós vamos ganhar. E ganhamos mesmo. Uma jogada que o Tadeu Risse fez o deixa. Aí o Tadeu Risse fez o deixa. Que o André do Tcherno... A bola veio pra mim. Eu levei ela com a esquerda. Dei o lançamento. O André Catimba teve que... Pra fazer um lançamento daquele ali... Elias... Tem que ter um companheiro que seja teu companheiro. Ter o cara mesmo. Porque o... Ele sabia que eu poderia lançar com a perna esquerda. E eu sabia... E eu sabia que ele ia entrar também. Então quando ele pediu a bola por trás do zagueiro... Ele sabia que eu ia fazer aquela jogada. E eu sabia que ele ia entrar ali. Então nós dois já tinham... Já sabia como jogar um com o outro. Aí o que aconteceu... Ele empurrou a bola porque ele não tinha... A bola foi tão perto da perna esquerda dele... Que ele teve que empurrar pra dentro... Porque não... Não pôde... Então... Foi fantástico. Foi um momento maravilhoso. Principalmente do Tadeu Risse. Que acalmou o ambiente. Acalmou ali no meio de campo. Rapidinho. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meteu fé. Quando muitos ali já estavam... Querendo... Pô, mas de novo. Vamos perder de novo. Vamos fazer um gol. O Inter vai lá e vai fazer um gol. Os 40 ganhos de nós. Então... Não, não, não. Aquele... Esse ano de 77... Esse ano de 77 não tem. Ali... Ali mostrou que o Grêmio mudou. Se profissionalizou. O TVV mudou. Mudou o vestiário. Não tinha ninguém no vestiário, não. Aquela mudarela de parfenalha, de conselheiros e de torcedores que invadiam os vestiários. Pra nada. Só pra... Quando ganhava, tava todo mundo lá. Quando não ganhava, não tinha ninguém ali. Então... Nós... O TVV disse... Não, não, não. Não vai entrar ninguém aqui. Ele não permitiu ninguém. O TVV permitiu o presidente falar antes do jogo. E depois não ia entrar. Não entrou ninguém. Nós ficamos ali só. Claro, ficamos só com... Com o neguinho, o Hélio, o Banha e o Venardi. Sabe? E o TVV, claro. A comissão do que tava fazendo o campo. É isso aí. Nós ficamos assim. Sabe? Nós conversávamos. O Hélio Dorado foi lá fazer a sua palestra antes do jogo. Ali do... Antes de... Ele também dava a última palavra. E ele se retirava. Terminou o jogo, mas só nós. Foi... Foi... Sabe? Foi... Momento feliz. Aí até que depois a gente permitiu, assim, uma hora e meia, duas horas e meia. Agora pode abrir o vestiário, porque deixa nós curtir também. Que maravilha. Que história maravilhosa. A cambalhota do André Caciba não foi treinada, não, né? Não. Isso aí ele fazia, né? Aliás, ele fazia. Tinha gol. Ele fazia uns gols e dava essa cambalhota. Só que no Grenal, pelo esforço que ele teve ali na perna ali pra empurrar a bola, eu acho que ele já sentiu pra empurrar aquela bola. Os nervos dele estavam duros. Aí quando ele pulou, faltou, faltou impulsão. Bem que a impulsão teve, né? Ele teve a impulsão. Primeiro ele pulou. Então ele pulou, ele ficou muito lá em cima. E aí ficou... Ele não sabia como dar a cambalhota. Aí ele desceu com tudo. Aquele maluco. Mas ele fazia aquilo lá. Ele dava cambalhota. Em muitos gols, ele deu cambalhota. É. E, Jura? E hoje, Jura? Como é que o Grêmio, nessa situação, aí na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na sua opinião, o que o Grêmio deve fazer pra reverter essa situação e tentar escapar, né? Aí do rebaixamento pro ano que vem. Eu tenho certeza que... Eles escutarem o que eu vou te dizer. Eu tenho certeza que eles... Poderiam melhorar muito. A coisa não tá fácil, mas poderiam melhorar. Ajudaria lá no ambiente. Tira todo mundo de lá, aquilo que eu falei, sabe? Tira todo mundo dentro da área. Deixa só os jogadores. Eles vão conversar, vão fazer as suas rezas. Não entra aqueles 40, 60 caras lá dentro, sabe? Deixa eles conversarem. Não deixa o Conselheiro não entrar nada. Não deixa ninguém entrar lá dentro. Nem os outros. Deixa só o vestiário. Só eles, só ali. Não tem que entrar... A reserva dos reservas do massagista, não sei o quê. Não, não, para, vamos aqui. É só nós, vamos se curtir, vamos lutar. É o vestiário. Eu sempre digo... E agora eu sou dirigente do futebol feminino, né? Sou diretor do futebol feminino. E eu digo pras gurias. Eu sou diretor. Eu faço de tudo pra vocês. E principalmente pro Grêmio. Eu ajudo vocês de tudo que é maneira. Vou lá, falo pro presidente, falo com a comissão, falo com o senhor, falo com todo mundo. Jurídico, isso, aquilo. Eu resolvo todos os problemas. Pra elas estudarem, faço isso, aquilo, tudo. E eu digo assim pra elas... Depois que eu faço tudo, que a gente faz tudo isso pra vocês, sabe de quem é que eu dependo? De vocês. Se vocês não botarem a bola... Eu construo um prédio aqui maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, mas vocês são o meu alicerce. Se vocês não fizeram o gol, não adianta. Se vocês querem que eu vá embora daqui, é simplesmente não ganhar. É simplesmente vocês me deixar mal aqui, não fazer gol. Que vocês... É a maneira de vocês me tirar daqui. Porque se vocês fizeram gol, ninguém mexe no Instituto da Queira, que é a liberadora. Então vocês são o meu alicerce. Vocês são o meu alicerce. Eu não sou alicerce de vocês. Vocês são o meu alicerce. Alicerce da diretoria, alicerce da comissão. E eu falo na cara de todos eles. Se não é elas, se não é elas que querem, como é o futebol profissional. Se não é eles que botam a bola pra dentro, que estão... Se vocês não querem, meu amigo, Deus, eu sei... Sabe que... Então, culpar também a diretoria, por culpar a diretoria, não. Não é isso, não. Não é isso. Eu tinha responsabilidade, eu falava, eu andava na noite, me bebedava, aquele negócio todo, depois do dia treinava, eu tinha responsabilidade. Eu era o cara que pedia pra Tele Santana me concentrar quinta-feira, sabe, jogos importantes contra Flamengo, Corinthians, jogos que eram diferenciados e eu me concentrava antes pra não dizer que eu tava na noite, sabe. Então, era assim. Então, o jogador também tem que ter responsabilidade. Eu não ganhava muito dinheiro. Agora, esses caras que estão aí, os jogadores do Grêmio, certo, eles também tem que ter vergonha na cara, respeitar os torcedores, respeitar a diretoria, respeitar todo mundo e entrar em canto e fazer o trabalho deles. Só isso. Porque capacidade, eles têm, sim. Eles não vão esquecer de jogar futebol. O que não tá acontecendo é eles, eles mesmos, entre eles, não tá acontecendo. Por isso que eu digo, eles têm que brigar entre eles. Eles têm que se arrumar ali dentro do vestiário e vão pra dentro do campo. Dentro da campo, esquece. Que tu é meu amigo, esquece. Eu quero tomar uma cervejinha contigo lá fora. Aqui e tal. Ah, eu não me dou contigo. Tudo bem, então nós vamos se dar lá fora, mas aqui vão se dar. Aqui vão entrar em campo junto. É assim a vida. E o Grêmio só tá precisando organizar isso. Pode botar lá de diretoria, de diretoria, que não vai acontecer se os jogadores não querem botar a bola pra dentro. Se os jogadores não, eu tenho certeza que os jogadores é que não estão unidos. Os jogadores que têm problema. Esse são, o problema é deles, exclusivamente deles. Não é da diretoria, não é do torcedor, não é nada disso. Nada, nada disso. Lá é que eu não gosto do tipo de torcedor, não sei que vai lá quebrar as coisas, sabe? O torcedor, Grêmio, o torcedor Grêmio não, porque, nós temos que agradecer o Grêmio, o torcedor não é dono do clube. Quem é dono do clube é o Grêmio. O Grêmio que nos deixa a gente trabalhar, o Grêmio que deixa o torcedor torcer pra ele, os caras, nós trabalhamos é pro Grêmio, graças ao Grêmio deixar a gente trabalhar lá dentro. Eu falo sempre isso. Grêmio fica e nós todos vamos morrer. Então, não mexa com o Grêmio, não mexa com o torcedor, não mexa com a diretoria, porque não é esse lado, não. Não é esse lado. A culpa, na verdade, é entre os jogadores, os intermediários dos jogadores com a diretoria. Porque aquele papo entre a diretoria, nós temos que estar com eles, tem que estar, e eu tenho que dar a resposta pra eles. Eu tenho que chegar pro treinador, o que que é? Não, senhor, tu não cai, tu vai continuar, tu é o cara, eu te trouxe, tu vai estar comigo, e só vai sair quando eu sair. É difícil as pessoas fazerem isso. Certo? Mas, se alguém estiver escutando e querer levar pra exemplo lá dentro, pode levar. Eu falo pra muitas pessoas, falo pra muitos dirigentes, muitos conselheiros, eu digo, espelhe, Elias, eu até digo isso, espelhe no comentário que é feito em 77. Como é que a gente mudou a história de 77? Serve exatamente pra esse momento. Eu não me dava com fulano, sabe? Aí eu batia na bunda dele, depois, cara, desculpe, sabe? A gente brigava dentro do campo, no centro, mas eu chegava no vencedor, ah, desculpe, fui eu, não, fui eu, quando a gente quer, a gente conquista, aí o Ederson brigava comigo, mas logo em seguida já estava de bem comigo de novo, entendeu? Era o momento, era o futebol. Então, Elias, o Grêmio, e tu sabe melhor que eu que convive mais e que está mais no futebol masculino, o Grêmio, há seis, oito meses atrás, era o melhor time do Brasil aqui, um dos anos da América, era o time que quando iniciou, esse campeonato era que chega, chega o Flamengo, o Grêmio, pô, o que que é isso? Agora está lá atrás, os diretores, os dirigentes têm que parar também para a rádio e televisão e dizer, abobrinha agora, querer salvação, salvação só tem uma, o que aconteceu com o Grêmio que começou a crescer, os jogadores não fizeram a parte deles e outros dirigentes metidos também não fizeram a parte deles, começaram a achar que eles, bom, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, e vou ficar na história como eu sendo salvador, não tem salvador, salvador é jogador, jogador não botar a bola para dentro, Eliano, não existe, não existe, quem comanda é os jogadores, a verdade é essa, sabe, nós temos que dar dignidade para eles jogar e eles respeitar nós aqui fora, tanto os dirigentes como o torcedor, só isso, agora, e eles têm que saber que estão num Grêmio, o Grêmio que deu a chance dele estar num clube como o Grêmio, eles têm que sair daqui com uma história feita, sabe, eles têm que fazer uma história aqui, porque o Grêmio é mundialmente, olha, deu uma briga agora, invadiram o estádio, entraram e tal, foi passado no mundo, sabe por que foi passado no mundo? porque o Grêmio é o time do mundo, o Grêmio é o evento maior do mundo, ninguém está entendendo o que está acontecendo no Grêmio, um time que está em dia, quando tem roubo, quando tem que não paga jogadores, isso e aquilo, é outro, é outro papa, eu não vou discutir porque não paga jogadores, o cara também tem a família dele, tem que se alimentar, tem isso, tem os funcionários, coitado lá, que ganham, às vezes, o salário mínimo e eles não pagam para roubar esses vagabundos, quando o Grêmio teve isso, caiu, quando o Internacional teve isso, caiu, quando o Vasco teve isso, caiu, quando o Cruzeiro teve isso, caiu, agora o Grêmio cai em dia e ainda eu soube que está pagando até o mês antecipado, então não tem explicação, isso é exclusivamente jogadores, eles que me perdoem, mas eu tinha responsabilidade, eu era taxado de bêbado, mas tem gente aí que está viva aí que pode comprovar, como eu sempre dizia, e o Teleza cansou de dizer isso, o Realize cansou de dizer isso, um monte, o Jura realmente é ele que fazia até a gente concentrar, então essa é a realidade, era uma resposta, e eu não era o capitão do time, o capitão do time era o Omerger, mas eu era do grupo que tinha respeito, que tinha moral de chegar para a diretoria e pedir as coisas, eu não deixava, uma coisa que eu nunca, nunca fiz no Grêmio, por isso que o Realize, o pessoal dizia assim, pô cara, só pede quando, só pede quando, as coisas estão ruins, quando as coisas estão boas aqui no Grêmio, tu nunca pede nada, eu digo, aí é fácil, eu tenho que pedir, tenho que resolver o problema quando está ruim, aí é bom, quando chegar, ah, ganhar, entrar no vestiário, agora quando não ganha, não chega ninguém, sabe, eu gosto, até hoje, o pessoal feminino, eu vou lá para o presidente pedir coisas para o pessoal feminino, quando a coisa está ruim, quando a coisa está boa, eu nem chego, ah, não, a galera é fácil, chegar, ah, não, é despertador, está sentindo essa dificuldade que o Grêmio está passando, e você acredita que isso pode começar quarta-feira com o Atlético Mineiro, né, isso é complicado, o Atlético é líder do campeonato, acredita que essa resposta vir logo, na quarta, ou até mesmo no sábado, no Drenal? Ah, eu, eu, eu até acreditava que o Grêmio ia fazer um bom trabalho contra o Palmeiras, que eu, eu penso assim, eu acho que todos os jogadores são a mesma coisa que eu, eles devem pensar, pô, jogar, eu, eu quero jogar futebol, eu, a minha vida é jogar futebol, é o pessoal, sabe, e, e, claro que eu, particularmente, era para jogar no Grêmio, o Flávio, o Vasco veio me contratar, o Palmeiras veio me contratar, o São Paulo veio me contratar, eu digo, mas se o, o meu sonho era jogar no Grêmio, eu estou jogando no Grêmio, porque eu vou sair do Grêmio agora, só que faltava, até o Espanhol da Espanha, quando veio me contratar, eu digo, mas não quero ir, mas eu, mas olha, o dia que está esperando, mas eu fui cá, mas eu estou no Grêmio, que era o meu sonho de guri, rapaz, não preciso mais ir para o time nenhum, já, me realizei, estou tranquilo, por isso que Deus me deu, para ficar na história do Grêmio, porque, eu, não ia para lugar nenhum, os caras disseram, não é possível, o Palmeiras, o São Paulo, eu não quero, eu quero ficar no Grêmio, eu estou muito feliz aqui, então, essa é a verdade, e aí, eu acho, isso aqui é, Elias, que, eu achei que eles iam ganhar no Palmeiras, porque jogar contra time, rapaz, eu me lembro quando eu jogava no Flamengo, eu toquei cinco no Flamengo, eu toquei três no Corinthians, eu gostava de jogar clássico, eu joguei contra o Palmeiras, a minha estreia no Grêmio, foi contra o Palmeiras, eu fiz o gol, no Leão, goleiro, lá com o Luiz Pereira, de Zagra, Leivinha, de Medagia, e eu, foi a minha estreia, meu jogo, meu, com o Corinthians, eu não conto com o Palmeiras, eu, jogar futebol, contra time bom, time grande, é mais fácil, o erro que tu comete, não é, não é tão, é, tão lembrado, porque quando tu erra com um time pequeno, né, porque o time pequeno, Elias, tu tem que diblar, tu tem que desarmar o jogador, e ao mesmo tempo, construir a jogada, tu não pode dar um bico, agora, o, jogar contra o Falcão, tu pode dar um bico, ó, tu tô marcando o Falcão, tu tô marcando o Capetrião, eu tô marcando o Pelé, certo, então, eu, eu tô marcando o Ribeirinho, eu tô marcando, essa é a realidade, aí, tu vai jogar agora contra um Atlético Mineiro, tu tem que crescer, tu vai jogar contra o Palmeiras, tu tem que crescer, e o Grêmio até jogou bem no primeiro tempo, foi um, eu não sei, foi um, assim, ali, foi um, sei lá, o que aconteceu, assim, dois minutos, quatro minutos, que tomaram do gol, numa desatenção, é, que, é lamentável, é lamentável, o jogador tem que estar consciente dentro do campo, que a área é uma coisa, é uma coisa que tu tem, já naquela época, que os juízes não davam nunca pêlte, né, hoje tem, tem, vai pra tudo que é canto, tu encostar, não encosta, eu digo com as minhas meninas agora, bota a mão pra trás, porque a jogadora, os caras vão chutar uma bola, bota a mão pra mão, vai pêlte, então, tem que ter cuidado, eu pego que ele não teve cuidado, mas também nós vamos, crucificar o rapaz, faz parte, ele quis fazer o bem, ele tava ali pra tentar ajudar o Grêmio, faz? Aí, é, eu, eu pensava assim, Elias, e expenso ainda, sabe, que eu acho que esse atlético, e o Inter, é mais fácil o Grêmio ganhar, é mais fácil, Elias, não é gozação não, não é, é porque o jogador cresce mais, o jogador vai querer correr, vai querer mostrar, mais condições, pra dizer que tá na mesma altura, que os outros grandes times, essa é a realidade. Verdade. e pra falar um pouquinho do seu trabalho, no futebol feminino, como é que está, o grande está crescendo, já fez um belo campeonato brasileiro, agora está classificado, o campeonato da Ux, como é que está esse trabalho aí, com o futebol feminino, e agora vem praticar, Ioran? Ah, o futebol feminino, foi maravilhoso, tem que aproveitar também, pra fazer um trabalho, por exemplo, pro futebol feminino, porque quem chegar primeiro, vai tomar água limpa, essa é a realidade, porque o futebol está num crescente, os jogadores hoje estão pedindo muito, e eu não estou conseguindo contratar, eu perdi cinco jogadores agora, eu estou brincando lá no Grêmio, eu sou de barriga de aluguel, eu perdi cinco jogadores, com tendência de perder mais duas, porque os valores delas estão muito altos, e o Flamengo vem com tudo, o Palmeiras vem com tudo, o São Paulo vem com tudo, o Corinthians, o Santos, são times que, até o Inter, eu vou te dizer mais, até o Inter também, paga muito, mas eu, o presidente pediu pra mim fazer um trabalho, de formiguinha, com tranquilidade, eu tenho um grupo só de dirigente, eles gostam comigo ainda, pô rapaz, a gente sabe o salário que tu paga, uma transguria, como é que tu chega entre os oito, é a segunda vez que tu chega, quando começa a campeonato, tu pensa que nós vamos cair, sabe, que nós vamos cair pra entre os quatro, isso aconteceu, logo no começo que a gente assumiu, que o presidente me deu essa responsabilidade, porque era a Federação Gaúcha, não tinha nada a ver com isso, Federação Gaúcha, Federação, a Associação dos Atletas, e nós não tinha comando nenhum, nós só fomos lá pra aprender, eu e o Osmar, fomos lá pra aprender que o presidente disse, tá aí, tá agora e agora, acho que nós vamos até terminar, vamos mandar pra fora, pra dar pra utilizar o nome do Grêmio, e nós vamos, aí tá brincando, agora que a gente foi lá e fez tudo isso, sabe, aí o Internacional pegou todos os nossos jogadores ainda, aí nós ficamos com oito jogadores, aí discuti com o senhor, o falecido, que trabalhava com o presidente lá, e ele disse, não, vamos continuar com o chão feminino, presidente, o Marcão, o Marcão, o Marcão, o falecido Marcão, foi que me apoiou, e nós fomos lá, eu disse, presidente, deixa comigo, aí eu, deixa, o senhor me dá a autonomia, de eu comandar, de eu fazer as coisas, ele disse, tá, então vou te dar, é, tudo contigo, só me procura, se eu, se tu tiver dificuldade em qualquer setor, vai no jurídico, se o jurídico não te apoiar, tu me procura, se o financeiro não te apoiar, se a parte dos cronistas não te ajudar, de comunicação tu não te ajudar, que é nada, o Grêmio tá tão bem montado, tão bem, Elias, que tu entra na portaria ali, tu já tem o guardinho ali, o Manuel, que te recebe com um sorriso, já vai ali, tu entra, tem aquela senhora que tu serviu no café ali, pra te dar um café maravilhoso, tu fica no ambiente, aí eu vou no jurídico, me trato bem, eu vou no, na comunicação, me trato bem, eu vou na, na, na Cris, que é que comanda todo, junto com o senhor, me recebe bem, sabe, já me recebe pedindo, quer mais um cafezinho, ele sabe que eu sou apaixonado por café, então começo, né, café, café, e aí, ó, o Grêmio tá muito bem estudado, eu vou lá no, eu vou lá no outro lado, pra, pra ver o, o, falar com o RH, eu vou com, eu vou no RH também aqui, mas eu, eu vou pra lá pra falar com, Luiz, os contratos das gurias, sabe, que faz, o Luiz faz os contratos, dos profissionais, dos valores altíssimos, né, e ele fala, e ele fala das minhas gurias de 12,400, com o mesmo carinho, com o mesmo, o cara, ele liga, agora nós jogamos em, em Falpídeco, no Brasil, ele ligou lá pra saber se tava tudo certo, como é que tá aí, tudo certo, não precisa nada, a preocupação do Luiz, o cara, o cara que cuida de, de jogadores que, vale milhões, ele cuida também das meninas, e ele, e ele fala pra mim assim, ó, cuidado aqui essa menina, essa menina aqui, e essa menina aqui, tá ganhando 2,400, eu digo, só posso dar 2,400, pois é, mas não é ela que tá aparecendo todo ano, quer dizer, não tá, já foi pra seleção, ah, então faz um contrato melhor, tu vai perder, ah, foi dito e feito, foi dito e feito, até liguei pra ele, o Luiz, o futebol é isso, a guria que tu falou, eu perdi mesmo, já foi pro Santos, foi pro São Paulo, foi pro Ferroviária, Ferroviária, leva jogadores, então, é, futebol é assim mesmo, o futebol feminino tá no, Elias, futebol feminino, Elias, tu pode crer, é, tinha um grupo aí, teu aí também, pra fazer um trabalho de futebol feminino, que a coisa tá muito grande, tá muito grande, como se tá, não, é, sem, até eu fico preocupado, porque tá um sem controle, sabe, o Flamengo contratando jogadoras de, de cinquenta mil, de trinta mil, trinta, eu, pô, eu fui atrás da, da, do São Paulo, e eu ofereci dezessete pima, porque eu fui falar com o presidente, presidente, eu, eu, eu preciso também, presidente, pô, eu tenho que chegar um pouco lá, no, eu, eu chego na moral, eu chego porque eu tenho uma treinadora boa, eu chego porque eu tenho uma comissão boa, eu chego pelo meu trabalho, eu chego porque as jogadoras, eu faço as jogadoras se unir de uma maneira, e, e eles falam, o presidente, eu tenho, eu tô num grupo de dirigentes de todos, do Brasil, eles falam assim, como é que tu chega, cara, com esse teu time, tu faz o teu time andar no jogo, ah, mas é reunião, é papo, é conversa, é, 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 é perguntar o que elas precisam, pra elas dar um pouquinho mais, é pedir pra elas irem na, na capela, é rezar um pouco, sabe, é isso, é isso, é isso, só que, eu te apresento, a questão, dois, três meses atrás agora, eu falei pro presidente, por favor, me dá um dinheiro a mais aí pra mim, fazer um time melhor, presidente, mais grande, sabe, pra ver se, se, se eu faço um, se eu mude um pouco, sabe, a história, sabe, do futebol feminino, porque, quase que eu cheguei entre os quatro, na verdade, eu fui o único time que ganhou do Palmeiras, sabe disso, né, o Palmeiras tava invicto, e nós ganhamos do Palmeiras, e nós lá, tínhamos empatando, no primeiro tempo, um a um, nós tínhamos classificados, infelizmente, houve uma falha do, que é normal, acontece, aconteceu, e perdemos depois, tal, mas, eu vi as meninas chorando, e o que mais, o que eu mais vibrei, o que eu mais, me emocionei também, depois do jogo do Palmeiras, que nós íamos ser campeão brasileiro, olha que nós tínhamos crescendo, sabe aquele momento, que a coisa da vida, a gente se vai melhorando de uma maneira, que vai, 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 porra, era assim, nós tínhamos no caminho certo, andando assim, crescendo, aos poucos, e ao natural, e as coisas foram indo, e elas acreditando, rapaz, eu tava no jogo contra o Palmeiras lá, tava lá na arquibancada, tínhamos os guardinhas do Palmeiras, tínhamos cada CBF junto comigo lá, e aí eles dizendo assim, pô, mas o time do Grêmio é forte, vai pra tabela, o Palmeiras só tá dando balão, entendeu, então eles lá reconhecendo o nosso valor, mas só que deu uma tarde, dois minutos e um tempo, tomamos dois, três gols, aí foi, mas o, é o nosso crescimento no futebol, é bonito, viu, é bonito, e aí, infelizmente, hoje eu quero que o, aí o presidente disse assim, pra ele assim, tá Jura, eu te dou um valor Jura, tá, tu tem nesse valor, tu pode contratar quem tu acha, quer dar cem mil, pra uma jogadora só, bom, com os outros dez, tu faz o time, é tu que sabe, sabe, ele me deu um valor, e eu não posso baixar esse valor, então ele me deu 110 mil, por mês, pra todo mundo, então, eu divido por todo mundo, dá 2,810, 2,810, é a, é o, que a gente ganha, lá o que o meu, meu grupo ganha, sabe, a média, do que a gente ganha, tem umas que ganham, 4,5, 6, outras, outras 1.100, outras 2.400, e assim, a nossa média, que eu faço isso aí, eu tenho tudo na, na minha pasta, tudo, é 2,810, é a média, então, eu não posso ganhar nada, com o, aí, sabe quando a guria disse, que ela ganhou, vai me desculpar, se eu tava dando 17, e sabe o que que eu dei 17, eu ia chegar a 20, um miguelão, aquele, ah, vou dar 17, ela pediu, tá, tu dou mais 20, aí, os caras tão me oferecendo, 30, eu não quero, eu quero 35, mais moradia, 35, a Duda foi pro palmeço, aí não tem isso, aí eu tenho prova disso, porque a gente recebe, aqui, se eu quero, eu lhe mando a cópia, deixa eu ver, não tô, mas eu não, desculpa, eu não tenho condições, não, sabe, não tem jeito, é assim, futebol, futebol tá nesse momento, sabe, jogadores de 25, 28, 18, como é que pode, eu não, não, não tem, mas eu cheguei, eu cheguei, ah, não tem dúvida, o trabalho foi bom, foi, e agora eu sou, eu sou barriga de aluguel, Elias, 5, tá aí provado, 5 jogadores, que eu vou perder mais 2, mas tô conversando, tô batendo papo, só que eu também tenho, eu faço de tudo, pra eu conseguir renovar com, com duas que eu tenho o maior carinho, que é a Pri, e a Rafa, né, que vai pra seleção brasileira, ela tem, ela tem 19 anos, tá na sub-20, e ganha 2,400, eu aumentei ela, e ela aceitou, então, tem gente me oferecendo mais, mas eu vou ficar, além dela ser do Rio Grande do Sul, ela tava em São Paulo, mano, sempre pra cá, ela disse, passei de dificuldade em São Paulo, aqui vocês me deram carinho, vocês me deram tudo, eu tô muito feliz aqui, eu fui pra seleção brasileira, em São Paulo, eu era a reserva de São Paulo, então não é possível, eu não quero, eu vou perder dinheiro, mas vou ficar com vocês, eu disse, pai, guria, que alegria, foi a mesma coisa que as guria deram lá, contra o Palmeiras, quando eu entrei no vestiário do Palmeiras, Elias, e as gurias chorando, eu disse, pô, elas estão chorando até por ti, eu disse, pô, o senhor Yuri não merecia, as gurias chorando, é porque nós não se classificamos, então isso é bonito, isso é bonito, não tem coisa mais gratificante, eu, na verdade, eu fui vitorioso, eu não fui, não perdi lá, eu ganhei, mas eu queria, eu queria, a gente pensar particularmente, eu tinha que ganhar pelo clube, e o clube que não conseguiu, então, é isso aí, começa a falar assim, essas gurias, mas a gente queria, já veio querer as lágrimas, já veio porque é bravo, é que as gurias são, são fantásticas também, a gente, elas são difíceis, não, Elias, elas são difíceis, não é fácil, tá com elas, é mais fácil, tá com o homem, que tu pode dizer um monte de bobagem ali, a gente não pode dizer nada, eu tenho que só, com todo tipo de respeito, e é que eu peço, no meu time tem idarquia, e ela sabe, isso, tanto a minha comissão, como elas, como os dirigentes, hierarquia, meu, ninguém passa por cima de ninguém, se tu, sai a capitã do time, a capitã tem que levar para o treinador, o treinador tem que levar para o Osmar, do Osmar, leva para o Alvo, se não resolve, aí eu digo para ela, se não resolve, vocês me procuram, se me procuram, certo, vocês todos têm meu telefone, pode me ligar, que eu resolvo sim, essa é a realidade, mas, está ali a comissão, que recebe, porque eu não recebo nada, eu trabalho, eu trabalho porque gosto do grego, eu ajudo o grego, não ganho centavo, até pago do meu bolso, a gasolina, uma ou outra vez que eu pego gasolina, porque quando eu fui buscar jogadoras, e também é muita coisa, eu fui lá em Cicuíma buscar jogadoras, eu não vou pagar gasolina no meu bolso, já que estou usando o meu carro, que é para gastar, aí não, mas é assim, eu fico em um hotel na minha, eu tomo a minha cerveja, eu pago, não tem nada que comer, mas eu tomo lá, um refrigerante, e almoço, aí aquilo é do clube, é a CBF que paga, mas, não, não me pego nessa aí não, não me pego, quando as gurias comiam lá, um pão com melancia, eu comia com elas, um pão com melancia, hoje nós estamos comendo, um pouquinho melhor, mas eu iniciei o futebol feminino, dessa maneira, melancia com pão, com bolacha, aí eu digo para os dirigentes, eu quero que vocês venham trabalhar comigo aqui, que nós não tínhamos estado, nós tínhamos só praça, trabalhávamos na madrugada, as gurias, coitadas das gurias, umas até com grávida, outras até com criança, elas ganhavam 400, 800 pila, e estavam lá, hoje pelo menos elas têm dignidade, hoje pelo menos todas elas estão, estão legais, eu consigo cuidar delas, e elas cuidam da família delas, então está tudo certo, futebol feminino para mim, está maravilhoso, e eu vou sim chegar, Elias, pode marcar aí, eu chego, para disputar o título feminino, mesmo com os ricos, que eles me chamam de, pô, eu sou o pobrezinho do grupo, eu sou o pobre, mas o pobre que chega, agora estou reclamando para ele, pô, mas o pobre está pegando, nós somos pobres, mas vocês só querem os pobres, vocês não pegam o riquinho, o povo vai desriquinho, me larga de mão, vocês só querem as jogadoras, mas eu faço, eu faço, de novo, começa em março, eu já estou com o time montado, é só isso, eu saio atrás de gurias, de pessoas, de gente que me informa, onde é que tem uma jogadora aqui, outra aqui, lá no interior, lá na Bahia, lá em Recife, eles não vão atrás, depois eu perco, eu perdi a Marta, Benfica, uma guriazinha lá de Espírito Santo, ninguém conhecia, 19 anos, mas eles levam, não tem como, hoje não, hoje já tem um contrato, por que a gente está pagando 2,400 agora, certinho, sabe, porque hoje tu tem um valor títico, você não pode levar a menina, sem tu pagar o clube, ou se não, tem que esperar terminar o contrato normal, sabe, essa é a verdade, mas agora tem, agora tem uma segurança, antes eles levavam as gurias, a guria chegava para mim, com uma Marta, eu disse, pô Marta, eu não quero te estranhar, eu não vou te estranhar, Marta, tu está indo para o Pai Lapa, está indo para o Benfica, vai com Deus, agora ela manda mensagem para nós, agradecendo que ela está lá numa boa, que é um alto nível, é isso aí, eu digo para todos os meus jogadores, Elia, uma coisa eu digo para vocês, quem sair daqui vai se arrepender, porque todos que saíram antes se arrependeram, e vocês vão se arrepender também, porque vocês estão em um clube que paga legal, paga em dia, tem cinco refeições diárias, tem lugar para dormir, tem todas as moramias, tem um campo exclusivo para o time feminino, que é o único time que tem isso, somos nós, que eu consegui lá com cerâmica, essa é a realidade, o Délcio lá, que é gremista, conselheiro, praticamente deu o estádio para nós, então foi tudo trabalho, tudo correndo atrás, e aí está essa estrutura que eu tenho, hoje eu tenho o departamento médico, hoje eu tenho o Unimed, hoje eu tenho toda a estrutura, uma médica lá exclusiva para o futebol, então eu só tenho que agradecer ao presidente, a toda a diretoria do Grêmio, e ao Grêmio, ao Grêmio mesmo, eu também falo isso para o presidente, eu sempre quero agradecer ao Grêmio, por deixar a gente estar aqui, só isso. Estamos conversando com o Iura, grande nome da história do Grêmio, autor do gol mais rápido dos clássicos, dos clássicos da história do clássico Grenal, e lembrando que você está assistindo o vídeo, vai assistir o vídeo, se inscreva no Brasil do Esporte Clube, e também pode apoiar o nosso canal, nos ajudar a continuar contando esses grandes momentos do futebol brasileiro, através do Apoia-se. Iura, para encerrar a nossa conversa, já te agradecendo aí por esse bate-papo maravilhoso, essas histórias maravilhosas, só você podia... Eu falo muito bem. Eu vou encerrar o nosso papo, o Iura, escalando aquele time de 77, e você vai definir esse time em uma frase, pode ser? O jogador ou o time todo? A escalação todo, você define o time, o grupo, em uma frase. Tá. Vamos lá. Corvo, Eurico, Castiá, Oberdã e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu Riche e Iura, Tartizo, André Cachimba e Éder, time treinado pelo técnico Pelé Santana, ainda tinha o Sim, do Castiá, Wilson, era um belíssimo grupo. Defina esse time em uma frase, Iura. Espetacular. Esse time era espetacular. Ele é espetacular. Não tem, não tem coisa melhor que esse time. Não tem coisa melhor que esse time. Esse time foi espetacular. A verdade é essa. Um dos maiores times que o Grêmio teve na sua história. Teve muitos, mas como esse, pode não ter sido melhor. Mas ninguém também foi melhor que esse time. E olha que o Grêmio teve João Semelhano, Milton, Welles, Jessy, que é um time fantástico, mas como esse time, ninguém, ninguém. E que comissão? Gerardi, presidente Elenorado, Elê Santana, monstro, como que está todo mundo jogando, que joga hoje, graças ao Telê, jogado ensaiado, jogado tudo. e que nos, que profissionalizou o Grêmio. Elias, isso aí, que tique para a história. O Elê Santana, profissionalizou o Grêmio. Nas dias para o interior, Elias, onde tinha hotel, tinha mulheres lá esperando, dirigentes, jogadores, eles iam sextas, quinta para lá, e nós é que pagava toda a palhaçada deles. Nós que era responsável, quando eles eram vagabundo, que só usufruía o Grêmio, certo? Essa é a realidade. Dirigentes cafajestes, eram as mulheres deles aqui para ir para lá, para Caxias, para qualquer outro lugar, e a gente era o culpado depois. Lá eles nem davam bola para a gente, parecia que eles eram os artistas, e nós éramos... Não, por isso que eu te falo, futebol, o Aliceste é um jogador de futebol. Se eles não se agarraram nos jogadores, nesses jogadores aí, não tem jeito. Eu também quero te agradecer, Elias. Muito obrigado mesmo por ter deixado eu participar do time. É um momento difícil do Grêmio, mas eu tinha que também falar alguma coisa que é importante. Essa é a hora que a gente tem que estar junto. Daquilo que eu te falei, quando está tudo... Quando está... O Grêmio está ganhando, o Grêmio está... Eu fui a semana no Grêmio, fui lá, quando está ganhando, eu não vou lá. Não vou. Eu fui lá, estou ali, à disposição, quero que eu ajude, estou aqui, quero que eu fale, estou aqui. Para quem não conseguir falar alguma coisa, está tudo certo, quem não conseguir, quem não quer prestar atenção no que eu falo, deixa, só passa, eu escuto também e passa. Coisa boa, a gente tira, essa a gente joga fora. É verdade. Que Deus te proteja, que Deus proteja a nós todos. Eu te agradeço. Um bom granal para todos nós, muito obrigado por atender o nosso canal, o Brasil que está de portas abertas para quando você quiser contar, recordar algum grande momento da sua carreira, do Grêmio, enfim, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso Brasil que é o nosso quadro para eleição. Eu tenho que te contar o que o André, o Oberdão fazia em hotéis, né? O Oberdão é que aprontava. E os caras falam que o Jura era o... Mas os caras, eles aprontavam muito mais do que eu. Um abraço. Grande abraço, conversamos com o Jura, grande nome da história do Grêmio e também dos quatro granais, tá bom? Grande abraço, Jura. Um abraço, meu amigo. Valeu, Léo. Visualiza no Milno de ataque, André Deoniadora, entrou na área, Jura saiu, goleiro vai marcar, tira. okop! Jura façada ao Grêmio! Uma loucura no estádio olímpico! Jura no início do Grêmio! E aí E aí E aí E aí E aí